O corpo do bebê estava dentro de uma sacola. Nela havia uma etiqueta com o nome da mãe. O menino usava fralda descartável e, segundo a polícia, estava em um cesto, onde são transportados os lençóis sujos do hospital. Ainda segundo a polícia, o corpo foi encontrado por funcionários desta lavanderia hoje pela manhã. Assustados, eles ligaram para o Ciodes. A princípio, nós tivemos uma informação, o Ciodes, que havia um recém-nascido morto na lavanderia. Segundo informações, esse recém-nascido é proveniente do Hospital Santa Mônica. E, por algum descuido, esse recém-nascido foi parar no cesto, na gaiola de roupa suja, que foi entregue ao motorista que levou até a lavanderia Santa Inês. O pequeno Eduardo nasceu ontem à noite neste hospital particular, em Coqueral de Itaparica, em Vila Velha. O parto foi realizado por volta das nove e meia da noite. Os pais já sabiam que o bebê não resistiria, mas o pai da criança afirma que ficou surpreso ao saber que o corpo do filho foi encontrado dentro da lavanderia. Fui tirar informações do hospital, o hospital não me falou nada e me enrolou durante umas duas horas, mais ou menos. E me fizeram reunião comigo falando que o bebê foi enviado para o IML para poder fazer mais exames com o perito responsável de lá, porque ele teria mais experiência para poder explicar para a família se poderia ter algum problema com futura gestação da mãe. Isso foi o que o hospital me passou. Peritos da Polícia Civil estiveram na lavanderia pela manhã. O corpo do bebê foi encaminhado ao Departamento Médico Legal, em Vitória. A polícia quer saber se o recém-nascido sofreu algum tipo de violência. Até o começo da tarde, a mãe não estava sabendo o que havia acontecido com o filho. Mas o pai não entende como o corpo da criança foi parar na lavanderia e quer explicações. Eu acho um desrespeito por parte, talvez, do hospital, porque eu fiquei sabendo pela imprensa, por amigos que ligaram para mim. Informação oficial ainda não tem, então eu acho um desrespeito com o ser humano. Seu pedido aí para a direção do hospital, para quem está vendo, qual é o pedido, seu Arlen? Porque é só uma explicação. Só isso.